A presença de Richardson como titular da seleção brasileira hoje é algo que não faz o menor sentido, é injustificável. E por que isso? Bem, voltemos ao 2022. Durante a Copa do Mundo e até antes dela, Richardson teve boas participações. E na inexistência de um dono real da camisa 9, um centroavante típico, alguém que assumisse a condição de titular da posição e que não deixasse qualquer tipo de dúvida a respeito de quem deveria ser o comandante de ataque da seleção brasileira no Catar, ele acabou herdando ali essa posição e fez até por merecer. Teve boas partidas e no Mundial não foi mal. Marcou inclusive um dos gols mais bonitos da Copa, se não é o mais bonito. Então, entre novembro e dezembro do ano passado, tinha uma certa lógica, fazia sentido você aproveitar o Richardson como centroavante e tê-lo como titular. Foi o que fez o Tite. Mas já naquele momento, embora conseguisse uma participação razoável, boa até, pelo time do Brasil, no Tottenham, que o contratou por cerca de 60 milhões de libras ao Everton, ele não conseguia se destacar. E até hoje não consegue. São raríssimos gols, são pouquíssimas assistências e muitas oportunidades que teve para jogar, em diferentes funções, com diferentes parceiros, num time que era um dos mais fortes do futebol inglês. Harry Kane foi para o bairro de Munique e, com isso, uma lacuna se abriu no time londrino. Richardson não conseguiu aproveitar. Não se firma como titular, continua jogando abaixo do que se esperava, não repete as atuações dos tempos do Everton, que é um time tradicional, mas que hoje briga apenas contra rebaixamento. Trocou de técnico o Tottenham e não mudou-se a nada. Na seleção, a mesma coisa. Jejum de gols, atuações fracas, nada explica Richardson como titular da seleção brasileira hoje. Ano passado, ok. Agora, não mais. Talvez o fato de ser um personagem interessante, um rapaz de uma origem humilde, mas que evoluiu muito como cidadão, inegavelmente, tanto que ele é um dos poucos jogadores brasileiros que se manifesta em questões sociais, demonstra uma preocupação com terceiros e faz isso com frequência em suas redes sociais, por exemplo. Isso é legal, é bacana, mas essa simpatia que muitos de nós temos pelo Richardson, pela sua postura em várias situações, ela não pode servir, digamos assim, de apoio para que ele seja jogador da seleção e muito menos titular. Ele tem que jogar futebol para que vá bem e possa continuar sendo escalado ou justificar as suas convocações. Hoje, não faz o menor sentido o Richardson titular da seleção brasileira. Ser convocado até já é questionável. Como centroavante titular, não tem menor cabimento pelas atuações recentes no seu clube e também com a camisa amarela. Talvez seja o momento de Fernando Diniz pensar na próxima convocação, que já é para novembro, Brasil-Colombia fora, Brasil-Argentina no Rio de Janeiro, e jogadores jovens que estão surgindo. Caso do ótimo Marcos Leonardo do Santos e do excelente Vitor Roque, que o Atlético Paranaense já vendeu ao Barcelona e que, no momento, se recupera.